Fala, turma! Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-RicoCast. Eu sou o Davidson Barbosa e a gente está no episódio número 60. Hoje eu estou começando uma nova temporada, isso mesmo. Já estamos aqui há mais de um ano e já queria começar aqui agradecendo a você por estar me acompanhando há tanto tempo. E nessa segunda temporada eu vou tentar ser mais breve, ser mais direto, menos enrolação possível e objetivo realmente ao assunto, ao que importa, ao que interessa. Eu queria trazer para vocês hoje uma conversa aqui bem legal. Eu queria te dar aqui dois motivos para você parar de ficar pesquisando, procurando ações para investir. Dois motivos primordiais, básicos. Com certeza você já ouviu esses dois motivos, mas o jeito que eu vou abordar aqui é para você realmente desistir de ficar procurando ações. Por esses dias é impressionante as pessoas começarem a investir na Bolsa, já assumimos, sei lá, 3 milhões de CPFs cadastrados e inscritos. E vez ou outra alguém me para assim, e aí, Davidson, qual é a melhor ação? Qual é a ação que eu boto? Meu amigo, minha amiga, não existe a melhor ação. Não existe a pior ação. Não existe a ação certa. Não existe a ação errada. E o primeiro motivo para você parar de procurar ações, parar de procurar cursos, dicas, ficar seguindo o canal no YouTube para descobrir qual a ação, o primeiro motivo é o seguinte, que não é uma única ação que você vai ter, que você vai acertar. Não é uma única ação. É um conjunto de ações. A lei primordial, o primeiro motivo para você parar de ficar procurando ação, é que você não vai achar uma ação. Você tem que achar 10 ações. 11, 12, você tem que montar um portfólio, diversificar. Você tem que ter estratégias de correlação. Então, comigo, eu passei mais de um ano fazendo curso, estágio, pesquisando, calculadora. Não é para nós, pessoas físicas comuns, que estamos começando a investir na Bolsa de Valores. Não é para você que tem mil reais. Não é para você que vai comprar 50 reais. Não é para você. Infelizmente ou felizmente. E eu vou dizer o porquê você tem que se sentir feliz por isso. Porque existem mecanismos, ferramentas prontas, baratas, e você já começa diversificado. Diversificar é preciso. Diversificar é preciso. E um motivo aqui, ele complementa o outro. O primeiro motivo, óbvio, que é diversificar. Você não vai achar uma ação. Você vai ter que achar um conjunto de ações. No Brasil aqui, são quase 400 ações. Então, pensa comigo. Dessas 400 ações, você vai ter que escolher 10. Meu amigo, só essa decisão já vai te levar aí um baita tempo. Baita tempo demais. Tempo que você poderia estar focando no seu trabalho. Poderia estar focando em aumentar a sua renda para aumentar os aportes. E aí sim, depois, você escolher uma ou outra ação. Você tem que ter um conjunto de ações. Você vai gastar muita energia selecionando 10 ações de 400 ações. Pensa comigo. Você vai ter que estudar. São vários fatores, várias combinações. Uma empresa, no Brasil, por exemplo, aqui, depois de 3 anos, sei lá, 70, 80% das empresas decidem existir. Por que você vai achar 10 ações das 400 e você vai ter certeza que daqui a 2, 3 anos você acertou? Você não vai acertar. É por isso que é preciso diversificar. Ter mais de uma ação. Mas como vou diversificar, Dess? Eu estou começando com pouco. Pronto. Eu vou te dar uma solução no final desse episódio aqui. Então, vê comigo. Aquela história não é um coloque os ovos na mesma cesta. Então, para começar, você tem que diversificar os setores. E eu vou te dar aqui 3 exemplos, né? O setor bancário, o setor limitíssimo, o setor de energia, o setor de commodities. Vê bem, vê bem. Setor bancário. Você estudou, montou uma estratégia, assistiu um vídeo, comprou um curso, montou uma lógica e comprou uma ação do banco X. Aí você acha que, para você diversificar, você vai comprar a ação de outro banco. Você acha que vai diversificar, compra a ação de outro banco. Aí você está em 3, 4 bancos, achando que está diversificando. Você está concentrado em um único setor. E uma regra de bolsa, que não serve assim para todo mundo, para todos os casos, mas uma regra de bolsa é você ter menos do que 20% em algum setor, em alguma ação, em algum ponto específico dos seus investimentos. Você tem que ter menos de 20%. Então, se você tem 50% do seu capital em banco, você está concentrado. Você não está diversificando. Você tem que diversificar também em tamanhos de empresas. Empresas grandes e empresas pequenas. De repente, empresas que paguem dividendo, empresas que não paguem dividendo. Por quê? Porque isso vai trazer uma descorrelação na sua carteira. Você vai ter empresas que vão estar crescendo. crescendo, mais rapidamente você pode acelerar os seus ganchos. Vai ter empresas mais sólidas, que vão sofrer menos por crises. Então, você tem que estar diversificado nesse quesito também. De repente, você tem que estar diversificado na moeda. Como assim, Davis? Tem empresas que são puramente brasileiras. Tem empresas brasileiras que o seu produto final, o seu serviço, é dolarizado. Então, essa empresa se protege de uma disrupção cambial. De repente, a nossa moeda ficou muito fraca em algum momento estratégico ali. E uma empresa que tem uma exposição em dólar, com commodities e tal, enfim, é dolarizado. Você acaba se protegendo também dessa volatilidade cambial. Ah, Davis, então, cara, foi o seguinte. Eu vou para fundos imobiliários. Beleza. Fundos imobiliários tem vários modelos de fundos imobiliários. Tem fundos de tijolos, tem fundos de logística. Tem fundos de fundos que tem LCI, CRI, misturado também. Meu amigo, minha amiga, você vai ter que diversificar. Não tem jeito. Imagina aí você procurar dentre 400 empresas, com 10, 12, com todas essas características básicas de diversificação. Porque existem outros fatores econômicos, outros fatores, outros dados que são importantes, como lucro, preço sobre volume, endividamento da empresa. Tudo isso tem que ser estudado, analisado, para você tomar a decisão, escolher uma ação. E você está com R$100, você está com R$1.000, você está com R$10.000. Você está com R$10.000 para investir em renda variável. Isso quer dizer que você tem mais capital em renda fixa. Porque se você está começando, tem que ter mais capital em renda fixa do que em renda variável. Se você tem R$10.000 variável, você tem aí R$20.000 em renda fixa. Você está com sua reserva de emergência montada. Se não é esse o seu caso, para de procuração. Para de gastar tempo com isso. Vai trabalhar, arruma algo que vai potencializar os teus ganhos. Investe em você para melhorar a sua hora de trabalho, valer mais. É essa a lógica, é esse o sentido. Não é no mercado de ações que você vai enriquecer, vai ganhar dinheiro. Não é. Não é. Não é. Não você ganha dinheiro fácil. Então, diversificar é preciso. Você vai gastar muito tempo se você for escolher 10, 12 ações de maneira correta, de maneira certa. E o pior, que é justamente o segundo motivo. Você não vai acertar. Deve subir isso. Tem que ter 10, 12, 9. Depende da estratégia. Você tem que diversificar. E eu digo mais, você não vai acertar. Sabe por quê? Porque o segundo motivo que você tem que parar de procurar as ações é que o futuro é incerto. O futuro, ele é incerto. Porque se você soubesse o futuro, você poderia muito bem jogar aí na Mega Sena, fazer um... É ter comprado o Bitcoin em 2017, quando ele valia, sei lá, 7 mil reais. Mas hoje vale mais de 60 mil reais. Se você soubesse o futuro, você estaria posicionado nas empresas estratégicas que você não sabe o futuro. E eu vou te dar aqui alguns exemplos que você não sabe o futuro, que vai reforçar o primeiro motivo, que é diversificar. Você vai entender essa lógica e vai parar de ver de procuração. E no final aqui, eu vou te dar uma solução simples, direta e barata. Primeiro motivo, governança. Meu amigo, uma empresa listada na Bolsa de Valores, ela tem um porte muito diferente da lojinha da esquina, da padaria que você compra pão. Enfim, é algo grande, né? São pessoas, existe uma característica, atende um problema maior ou menor. Existe alguém por trás, uma governança. E por vezes, essa governança está corrompida. Por vezes, essa governança foi indicação do governo, né? Foi alguém indicado. Existem empresas, né? Que são mistas, privadas e estatais. Existe o dedo do governo. Então, isso pode sair, entrar pessoas estratégicas ou não, pessoas competentes ou não. Isso vai mudar, isso não está em números. Isso não está em fatores econômicos que você vai decidir. Não, esse cara aqui que assumiu o comando é melhor do que o outro, vai gerir assim, vai dar mais lucro. Não vai, não existe esse número. Ele é imensurável, ele é hipotético. Existe outra coisa no Brasil, regra de impostos. Beleza, você quer ir para o setor bancário, escolheu ali os cinco, seis bancos, você começou a analisar os bancos para saber qual você vai escolher. Aí você já vai ali há uma semana nesse projeto, nessa empreitada. Aí você vai lá e escolhe um banco. E do nada, do nada não, né? Houve uma mudança fiscal. Uma mudança na regra dos impostos. E o que acontece? Se você fez na marca um valuation ali, preço, valor, você vai ter que recalcular isso. Porque agora, dependendo de como for essa cobrança, esse fisco, um banco pode se beneficiar mais do que o outro. Um banco digital, por exemplo, que é menor, pode ser menos taxado que um banco maior, ou o contrário. E aí a sua estratégia de investimento muda. A escolha que você vai fazer é outra. Mudou. Você não vai saber quando vai ser aprovado uma nova lei, um novo projeto. Você não está ligado ao mercado. Você não é um profissional da área. Você está trabalhando para ganhar o seu dinheiro ali. Não é desse mercado que vem o seu dinheiro. Beleza? Outra coisa que acabou sendo comentada, né? O dólar. Nossa moeda é muito jovem. Nossa moeda é muito fraca. Nossa economia ainda está engatinhando comparadas a outros países maiores e menores. Enfim, o dólar tem um peso muito forte, não só no Brasil, mas em outros países. Então, uma medida estratégica que muda, uma política, a gente está passando por eleição agora americana, no momento que eu estou gravando esse podcast aqui, isso influencia na estratégia, no ponto de uma decisão. E você está ali há duas semanas estudando, escolhendo, mudou o dólar, a moeda subiu muito forte, ou caiu muito. Ou a Rússia entrou em conflito com a China, com os Estados Unidos, mudou a estratégia, mudou a ação, mudou a empresa. E agora? E agora? Você vai ter que olhar de novo para as 400 empresas e escolher outra. Vamos lá. Outra coisa que foi importante, que aconteceu na nossa história, no nosso país, que influenciou diretamente na economia. Greve dos caminhoneiros. Não sei se você lembra, não sei qual idade você tem, mas foi realmente algo espantoso. Faltou combustível, consequentemente ia faltar comida nas prateleiras. Consequentemente, empresas, a economia, a macroeconomia fez pressão. Muita gente, muito do capital saiu do Brasil. Por quê? Porque existiu muita incerteza. O governo não conseguia controlar isso. Isso impactou na economia, no dólar, na comida, no preço. Meu filho, mudou de novo. Mudou o cenário, mudou a estratégia. Alguém se deu bem, alguém se deu mal. Você tem que estar posicionado em uma empresa que não vai sofrer numa condição dessa. E uma empresa que vai sofrer, você compra mais barato. Você tem que ter caixa para comprar a empresa quando ela cai e não mudou os seus fundamentos. Você realmente está pronto? Está com toda a estratégia montada? Outra coisa que acontece, uma fatalidade, como o Altecinho Brumadinho, mineradora Vale, uma das empresas maiores do nosso país, sofreu ali uma pressão muito grande. Impactou ali a economia. Se não fosse Brumadinho, fosse algo natural, um terremoto. Não, eu sei que no Brasil não tem terremoto, não tem tsunami. Eu sei, mas um desligamento de terra, um enchente. Muda de novo. Um prédio que foi atingido, pegou fogo, uma central. Enfim, existem fenômenos naturais que não dependem de nós. O futuro é incerto. Existe relação premiada. A corrupção aqui no Brasil está ligada à política, a política está ligada à corrupção, a corrupção está ligada às empresas, ao BNDES. Enfim, houve a aderação premiada. Isso fez com que o dólar subisse 30 centavos num dia para o outro. Meu amigo, não é para uma dor. Não é para uma dor. Não é para você brincar com o seu dinheiro. Então, vê bem, Davison, entendi. Entendi que eu tenho que diversificar, entendi que eu não vou adivinhar o futuro, entendi que tem 400 empresas, como é que eu vou escolher isso? Entendi que, mesmo que eu fizesse um curso, um treinamento, um estágio, enfim, e não fosse ser o profissional da área, mesmo que eu tivesse toda essa capacidade técnica, como é que eu faço para escolher uma empresa com pouco dinheiro? Ou eu escolhi 10 empresas com pouco dinheiro? A solução é a seguinte, existe um produto, vamos dizer assim, chamado ETF. Aqui no Brasil, ele ainda não é muito falado, não é muito explorado, porque é um mercado pequeno ainda. Mas ele é essencial, ele é uma posição, vamos dizer assim, estratégica dentro de um método. Você começou a renda fixa, começou a controlar o dinheiro, começou a sobrar dinheiro, você construiu a sua reserva de emergência, já consegue planejar umas férias, sobrar dinheiro para viajar, atender uma demanda de médio prazo, você agora já está controlando o dinheiro, você agora quer se expor à renda variável, porque você sabe que vai potencializar os seus ganhos, que vai te proteger de uma inflação, vai poder garantir ali uma estabilidade maior no longo prazo, no longo prazo. só que você agora tem de R$100, R$200, R$500, R$1.000, R$10.000. O que você vai fazer? Você vai olhar os ETFs, ETFs nada mais é do que fundos de índices. Você vai no site da Bolsa, clica lá, ETFs, eu vou deixar um link aqui também, que você vai cair direto, você vai ler sobre os ETFs. Um exemplo do ETF, tem ETFs que são as 70 maiores empresas, em média, tem ETFs que são as empresas menores, para o potencial de crescimento, ETFs que são empresas que pagam dividendos, enfim, dentro da sua lógica, dentro do seu entendimento de investidor, de onde você está, se você quer correr risco ou não, você vai se posicionar pouco, com pouco dinheiro, e você não vai comprar uma ação, você vai comprar várias ações através de um fundo de índice. É a maneira mais simples, mais rápida, mais barata. Os fundos de índice, hoje no Brasil, tem as menores taxas, tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, mas eu acredito que, para quem está começando, principalmente, quem está colocando pouco dinheiro, fundos de índice é a sacada, é uma posição estratégica, para você começar na renda variável. Quando você tiver um capital maior, um capital maior quanto, eu não sei quanto você ganha, não sei quanto você gasta, mas um capital que faça sentido, de repente, você contratar uma consultoria, contratar um serviço, comprar ações de uma casa de relatórios, onde vai te dar mastigado, só que aquele gasto, baseado no seu volume de renda variável, vai ser relativamente menor desse custo, e você vai continuar focando no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, vai poder focar mais nas suas vendas, você não vai ficar semanas, dias e noites, estudando, procurando uma unicação. Para você acertar, dentre as 400, você sabe que não é uma, tem que ter mais de uma, lembrar da diversificação, lembrar dos setores, lembrar da descorrelação, lembrar que você não vai, mesmo com tudo isso armarrado, mais as lógicas fundamentalistas, você não vai acertar, porque o futuro, ele não pertence a ninguém, não vai acertar, porque ele vai mudar, então você deve se posicionar, através de um fundo de índices, fundos de índices, é uma posição, inicialmente estratégica, tem gente que gosta tanto de fundo de índices, que continua no fundo de índices, para sempre, eu particularmente estudo, gosto, olho, indico muito para as pessoas que estão começando, hoje eu tenho uma posição maior, e hoje eu pago, eu pago para, para alguém escolher as empresas, vamos dizer assim, por quê? Porque eu continuo focando no meu trabalho, onde vai vir mais dinheiro, para poder aportar nas empresas, não adianta, eu colocar mil reais, não fazer mais nada, a lógica é você ter disciplina, colocar dinheiro sempre, todos os meses, e aproveitar as oportunidades, uma hora vai estar comprando caro, outra hora vai estar comprando barato, mas o que vai realmente enriquecer você, é continuar fazendo aportes, é uma condição sistêmica, de manter dinheiro entrando, e fazendo o rebalanceamento, se você fizer isso, através de um fundo de índices, você já vai estar fazendo isso automaticamente, vai estar pagando pouco, você vai estar diversificado, vai ter alguém, de alguma forma estratégica, escolhendo as empresas para você, mudando as posições, quando vai se necessário, a hora vai estar volátil, vai, mas você vai estar entendendo um pouquinho também, como funciona a renda variável, então você vai gastar pouquíssima energia, e é isso, eu sei que você não vai acertar, porque você não vai adivinhar o futuro, porque você vai conseguir diversificar, porque você tem o seu trabalho, pensa em fundos de índices, clica no link aqui embaixo, eu vou deixar lá o site da bolsa, onde vai cair direto no fundo de índice, você vai estar lá, podendo ter a oportunidade de estudar de lei, e se quiser se posicionar na renda variável, através dessa. Beleza, turma? Eu fico por aqui, muito obrigado pelo seu tempo de verdade, que encontro na próxima sexta-feira, no episódio número 61, esse é o episódio 60, o primeiro episódio, de uma segunda temporada, depois de um ano aí, espero que vocês tenham gostado, me marca, comenta, curta aqui, onde você está vendo esse vídeo, ou esse áudio, fico muito feliz quando as pessoas repostam, me marcam, vou deixar também aqui o meu WhatsApp aqui embaixo, para se você quiser trocar alguma dúvida comigo, vou deixar a página onde você consegue mandar um e-mail para mim também, e de repente adquirir meu livro, um dos bestsellers de finanças aí na Amazon. Valeu, turma, eu fico por aqui, muito obrigado pelo seu tempo, e até a próxima sexta-feira. Grande abraço.